Agora deixa eu te falar onde é que você arruma essa calcinha Essa calcinha tá usada Essa máscara tá azeda Arruma direito Puxa pra baixo, amor Vamos ver o que minha mãe vai dizer Bate aí, chama ela, vou até firmar daqui Ei, velha O sol tá quente Tranca o carro, amor Esquecido Tem uma hora da miséria, menino O calor é esse Eu tô aqui, gente, filmando Ele tá com a minha calcinha na cara Cadê tua mãe? Chama ela Traz ela lá Ela tranca e deixa ela aqui fora Família mesmo doida Família busca pé Aqui é uma família busca pé Certo? Cês vão ver como é que é a situação da velha Agora A velha tá tendo mais barba do que eu Tu para de falar da minha mãe desse jeito Imagina o chibiu Como é que não tá Ai, o sol tá quente Ei, satanata Meu Deus do céu, que calor Olha que tá quente Olha que tá quente Vem aqui, moço Gente, que calor é esse? Calor demais Também vai aparecer Cadê ela? Nossa Ela tá fazendo o que? Tá se cagando, né? Sei não Para ela no fogo Ah, tá cozinhando Tá raro que para ela no fogo Mãe, abre o sol tá quente Olha, eu tô ficando lá dentro Gostou da minha máscara? Você vê, tem azedo Tem azedo de que, moço? Tinha no joelho Só tá na cara, babou Cheira aqui Dá um cheiro aqui Dá um cheiro aqui Na máscara aqui, moço